A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graças e paz, queridos irmãos. Sejam bem-vindos a mais um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Programa Semeando para a Vida Eterna. Convidamos você, então, a momentos de reflexão na Palavra de Deus, de uma oração e que Deus esteja falando ao seu coração durante esses momentos. Vamos orar para que Deus esteja nos abençoando. Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos a Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos sustentado. Te agradeço, ó Pai, porque a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia têm sido derramados abundantemente sobre a Tua igreja, sobre a nossa cidade, ó Deus. Em nome de Jesus, eu quero pedir por aqueles que estão sofrendo. Temos tantas demandas acontecendo, ó Deus, enchentes nas cidades do nosso estado, guerras ao redor do mundo. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, e manifeste a Sua glória e nos use, ó Pai, como instrumentos nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, Teu filho, que nós oramos e Te pedimos. Amém. Queridos, primeiro eu queria fazer um convite para cada um de vocês, para as suas famílias, as nossas programações na igreja. São aos domingos, 9 horas da manhã, nós temos um culto, e esse culto é das 9 às 10, e às 10 horas temos a Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é um momento que nós estudamos a Bíblia, estudamos a Palavra de Deus, estudamos assuntos referentes à vida cristã, aprofundamento na revelação de Deus e na sua vontade. Então, temos classe ali para todas as idades, você é o nosso convidado, tá? E à noite, às 19 horas, temos o nosso culto também, o culto solene. Você é o nosso convidado às 19 horas, geralmente termina ali umas 8, 8 e 15, no máximo 8 e meia, tá bom? E, mais uma vez, nosso endereço é na Rua Coronel Falso de Souza, 353, ali no centro, atrás do Seja. Tem a Correia Pinto, tem o Seja, e atrás do Seja tem uma igreja bonita, ali de Jornalinha Vista, né? Esse é o nosso convidado para as nossas reuniões, então, aos domingos. E hoje eu quero, primeiro, me solidarizar com os que estão sofrendo, com as enchentes que estão acontecendo no nosso estado, cidades ao nosso redor, cidades no Vale do Itajaí, Rio do Sul, né? Nós temos igrejas em Rio do Sul, em Blumenau, em Camboriú, então, são igrejas que estão ali sofrendo, mas estão também prestando ajuda aos que sofrem, né? Rogamos que Deus esteja derramando a sua graça, a sua misericórdia, também, as guerras que estão acontecendo no mundo, né? Que Ele também mostre a sua face misericordiosa, intervenha nessas barbaridades que têm acontecido ao redor do mundo. E eu quero também prestar a minha homenagem aqui aos professores, dia 15 de outubro, dia do professor, né? E nós passamos aí, o dia 12 de outubro, também, nós comemoramos o dia das crianças, na nossa igreja, o dia da criança presbiteriana, né? Que Deus continue derramando as suas bênçãos sobre a vida dos nossos filhos e filhas, dando-lhes saúde e crescimento na graça e na misericórdia. Com relação aos últimos acontecimentos, também, hoje eu quero trazer uma meditação no Salmo I, é um Salmo de sabedoria, para a gente tentar entender, né? Os caminhos que a humanidade escolheu e como Deus atua também na história, revelando a sua graça, a sua misericórdia, a redenção em Jesus Cristo, né? Entendemos que os conflitos humanos, na carta de Tiago, dizem que as guerras, elas nascem no coração do homem, né? Então, entendemos que os conflitos, todos os conflitos que existem, é por causa da dureza do coração, né? Veja bem, nós passamos aí, ainda estamos sofrendo as consequências de uma pandemia que foi de proporções mundiais, várias nações, vários povos, sofreram, ainda sofrem as consequências dessa pandemia, e achamos que, saindo da pandemia, o ser humano melhoraria, né? Teria uma melhora no seu comportamento, valorizaria a vida mais, porque o sofrimento que a pandemia nos causou, com a falta de convivência, falta de poder dar um abraço, a falta de liberdade para o nosso trânsito, né? Achamos que esse momento seria um momento de amadurecimento da humanidade, de melhora nas relações, né? De entendimento, mas, como nós estamos vendo, parece que piorou e muito, né? A situação, pelo que nós estamos vivendo da humanidade hoje, né? As notícias que nos chegam são notícias de barbaridades, são notícias que realmente nos entristecem, né? E queremos trazer aqui, então, a palavra de Deus, o entendimento que nós temos da palavra de Deus, né? Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos, a Bíblia não trata a humanidade com romantismo, né? Ela não faz uma caricatura da humanidade, ela manda a real de quem é o ser humano, né? Do nosso coração caído por causa do pecado, do ponto que nós podemos chegar de crueldade. Então, nós temos alguns relatos bíblicos no Antigo e no Novo Testamento que vão mostrar momentos terríveis que a humanidade viveu, né? Mas como eles estão narrados na Bíblia, nós entendemos que há um propósito de Deus mesmo nas narrativas mais terríveis que a palavra de Deus possa nos mostrar. E a gente tem dois momentos bem marcantes, específicos na Bíblia, né? Paralelos historicamente, é um paralelismo histórico e que nós vimos acontecer agora nos últimos dias que é o assassinato de crianças, né? Tanto por parte do terrorismo quanto pelo movimento abortista, né? Então, nós vemos aí que há uma maçanha contra a vida humana principalmente de crianças inocentes. Então, a primeira narrativa está lá no Êxodo, né? Temos ali um faraó que está amedrontado, enlouquecido, temendo pelo seu poder e ele manda matar as crianças judias, né? Então, ali nós temos já um relato de que esse faraó manda matar as crianças de dois anos para baixo e ali nessa matança escapa Moisés, né? e Moisés se torna, então, um instrumento de Deus para a libertação do povo de Israel mesmo em meio a esse momento terrível, trágico, cruel da narrativa bíblica onde um faraó, um líder mundial, ele manda matar as crianças de dois anos abaixo. Então, Deus intervém e ali a gente sabe que vem a história que surge, então, a Páscoa, né? O que quer dizer a Páscoa? A passagem, a passagem de Deus, né? E é outro momento na história é no nascimento do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos ali no Novo Testamento também a mesma sanha, a mesma situação, um líder mundial com muito poder, Herodes, ele com medo do seu poder ser abalado pelas profecias que a palavra de Deus trazia sobre o Filho de Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele também edita um decreto semelhante no faraó e manda matar as crianças de dois anos para baixo. E ali, a gente já sabe, vem o Senhor Jesus, né? Que escapa dessa matança e é um instrumento de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, isso é só fazendo uma análise, uma análise não política, para qualquer lado que seja, mas somente observando que as Escrituras mostram, né? Que quando Deus atua através do poder dele, através do seu povo, nós cremos que o povo de Deus hoje é o que o apóstolo João diz no seu Evangelho. E todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o povo de Deus hoje não é o Estado de Israel, nós cremos. Deus já revelou toda a sua vontade através do povo de Israel e hoje a Igreja responde como povo de Deus, não é somente um Estado politicamente falando, né? Então, nós temos aqui no livro dos Salmos, o primeiro capítulo do livro dos Salmos, ele fala sobre sabedoria, uma sabedoria que nós devemos buscar. Nós, criaturas de Deus Pai, como diz o hino muito antigo da nossa igreja, né? Nós, criaturas de Deus Pai, devemos buscar essa sabedoria. Então, o livro primeiro, o primeiro capítulo do livro dos Salmos, diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo nos traz uma realidade que não tem outra alternativa, não tem alternativa. São dois caminhos. Ou andamos no caminho da sabedoria, ou andamos no caminho da morte. O caminho da sabedoria é a sabedoria de Deus, não a sabedoria do homem. E o caminho da morte é o caminho da sabedoria do homem. Então, ele diz aqui que o caminho dos ímpios, primeiro, é um caminho que você não vai evoluir. É um caminho que te convida, primeiro, a ouvir conselhos ímpios. é um caminho que vai lhe agregar pessoas que vão lhe dar conselhos que são maus. Conselhos que vão te levar à bancarrota. Conselhos que vão, primeiramente, te iludir e depois vão te levar à queda. Qual é o conselho do ímpio? O conselho do ímpio a gente conhece muito bem. O que é o ímpio, em primeiro lugar? O ímpio, a palavra ímpio, quer dizer sem pio. Não é pio de piar, como faz um pintinho. Mas pio é amor, o amor de Deus. O ímpio é aquele que não tem o amor de Deus. E se ele não tem o amor de Deus, tudo é válido. Se ele não tem o temor de Deus, ele não teme nada. E o não temer nada é a tolice completa. O não temer nada é você desafiar e caminhar para a morte. Todos os dias. Sempre. Você não está sendo entregue para a morte. Você está buscando a morte. Então, nós somos entregues à morte todos os dias, como disse o Senhor Jesus, mas essa entrega ela é consequência do nosso pecado. Mas quando nós buscamos a morte é o ápice da tolice. Então, nós temos duas maneiras de viver. Uma, observando que Deus revelou na sua palavra que é sabedoria. E outra, especulando o que é a verdade e flertando com a morte e buscando a morte todos os dias. Que é o entendimento do ser humano. Para o ser humano, por um exemplo, no mundo dos negócios, quem é o que é mais considerado mais esperto? Aquele que consegue dar o nó, aquele que consegue passar por cima dos outros, aquele que consegue enganar, aquele que consegue se dar bem. Essa é a visão do que é ser bem sucedido, esperto. Obviamente, nós temos aí a graça de Deus atuando ainda na sociedade. Resquícios da imagem de Deus no ser humano em que muitos ainda agem com honestidade. Muitos ainda amam ao próximo, muitos ainda preferem sofrer o prejuízo, não é? Mas isso não significa pelo contrário, né? Passa uma imagem de alguém fraco. Não significa alguém forte, alguém sábio, alguém bem sucedido. Então, o mundo ele é muito ilusório. Marketing ele é muito ilusório, né? Às vezes a gente vive mais de marketing do que de realidade, né? Nós queremos passar a imagem para o outro. Não está errado você querer passar a imagem para o outro. O marketing ele faz parte das nossas vidas. Toda vez que nós levantamos, acordamos e vamos nos relacionar, nós temos que usar das nossas referências. O marketing ele é o que? realçar as suas qualidades, né? Realçar as coisas boas que você tem. Então, nas suas relações você vai querer que seja valorizada aquilo que você tem de bom. Mas o caminho, o conselho dos ímpios ele é voltado sempre sem amor. Lembre-se disso. Ímpio quer dizer sem amor. Então, o ímpio ele vai querer vencer a qualquer custo. Doa quem doer. Pise quem tiver que pisar. Esse é o conselho dos ímpios. Então, bem-aventurado o homem que não anda segundo esses conselhos. E ele não andando segundo esses conselhos, ele não vai parar no caminho. Porque a sequência aqui negativa de aquele que é bem-aventurado é que quando nós olhamos pelo lado positivo aquele que anda no conselho dos ímpios ele para no caminho dos pecadores. Ele se detém. Ele para. Ele estaciona. E mais a sabedoria a palavra de Deus ainda fala não somente para mas ele se assenta na roda dos escarnecedores. É uma consequência inevitável você andar no conselho dos ímpios você parar no caminho como um pecador que você se torna e ainda você vai se tornar um escarnecedor. O que é um escarnecedor? Você vai dar conselhos para aqueles que estão ouvindo os seus conselhos ímpios agora agora você é o conselheiro você é o ímpio você vai dar conselhos e vai ainda dizer que aqueles que tem a sabedoria que estão errados. O escarnecedor ele troca o bem pelo mal o escarnecedor vai rir de você quando você fala a verdade ele vai escarnecer escarnecer é tirar a sua credibilidade é jogar a sua honra no lixo então escarnecer é literalmente rir daquilo que você está falando então o salmo primeiro como palavra de Deus vai dizer que o caminho do ímpio daquele que não tem amor ele é um caminho que vai te levar a bancarrota é um caminho que vai te levar a sua quebra vai te levar a morte e ele diz antes o bem aventurado começou bem aventurado a primeira palavra aqui o bem aventurado não quer dizer só feliz o bem aventurado quer dizer aquele que tem uma boa caminhada aventura o que é uma aventura são as coisas que nós fazemos a jornada que nós empreendemos os passeios que você fala fiz uma aventura esse final de semana fui lá para a praia então você teve uma caminhada até a praia fez uma viagem até a praia então você vai ser bem sucedido na sua viagem se você tiver primeiro prazer na lei do senhor em primeiro lugar o reconhecimento do que você não está fazendo a sua boa caminhada ela não vai terminar você sentado falando o que os outros estão fazendo se está certo ou errado em segundo lugar você está vivendo de acordo com o que a lei de deus está dizendo e terá prazer e prazer aqui é alegria é alegria é serotonina já ouviu falar de serotonina é o hormônio que te dá prazer que te ajuda a descansar te dá satisfação contentamento então antes o seu prazer está na lei do senhor e na sua lei medita de dia e de noite às vezes quando eu lia esse texto me dava a impressão de que era algo religioso eu ficar meditando na palavra de deus de dia e de noite mas quando você começa a contemplar a sabedoria de deus e você começa a se apegar a ela a lê-la todo dia a ter ela como um direcionamento da sua vida a cada passo deus vai mostrando a sua face a cada momento você vai dizer mas isso está na palavra de deus a palavra de deus diz isso assim assim assado olha como deus é maravilhoso deus nos dá os caminhos e a oportunidade para lembrarmos as palavras dele lá no salmo 119 o maior salmo da bíblia 176 versículos o salmista chega um momento ele fala assim escondi no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti então quando ele falava assim escondi no meu coração a impressão que eu tinha sendo um adolescente né é de que eu sabia a palavra de deus e não falava para ninguém esconder era ninguém ficar sabendo não mas esconder é você saber decor é esconder no coração é essa palavra estar no seu coração coloquei no meu coração faz mais sentido do que escondi né mas o sentido de escondi é que está bem guardada mas ela não está tão bem guardada que eu não consigo acessá-la na verdade ela é o meu tesouro mais precioso é o primeiro que eu lembro né quando você tem um tesouro precioso no seu quarto quando acontece alguma coisa você fala assim entrou gente em casa primeira coisa você vai lembrar o que é do seu bem mais precioso fala assim meu bem mais precioso será que pegaram será que mexeram é esse o sentido da palavra de deus no coração esconder no meu coração a primeira coisa que você vai lembrar é o seu bem mais precioso que é a palavra de deus e veja o resultado ele é como árvore plantada junto a corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido esse é o resultado de a gente ter no nosso coração bem mais precioso a palavra de deus que nos dá significado a nossa existência que dá significado a nossa fé que dá vazão aos nossos sentimentos que nos conforta quando esses sentimentos estão precisando ser tratados que nos sustenta quando esses sentimentos estão cansados que dá o seu fruto um devido tempo ou seja não só pra você mas pra quem você ama quem está perto de você os seus familiares serão alimentados pelos frutos da palavra de deus que fluirão frutificarão em você e aí o salmo termina com o fim dos dois caminhos o caminho do justo deus conhece mas o caminho do ímpio não vai existir a história do tempo queridos conte com as nossas orações estamos intercedendo pela nossa cidade pelo nosso estado pelo nosso país oremos pelos que estão sofrendo pelos desabrigados estamos também tentando no nosso alcance atender aqueles que estão necessitados que deus abençoe você e sua família e até nosso próximo encontro quão amáveis são os teus tabernáculos senhor dos exércitos a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios o pardal encontro casa andorinha a mim para si eu encontrei teus altares senhor rei meu e deus meu eu encontrei eu encontrei teus altares senhor rei meu e deus meu bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa pois um só dia senhor nos teus átrios vale mais que mil o pardal encontro o pardal encontro andorinha ninho para si eu encontrei teus altares senhor rei meu e deus meu eu encontrei teus altares senhor rei meu e deus meu e deus meu e deus meu